E a gente abre aqui, infelizmente, falando de um acidente que aconteceu agora há pouco. Um mototaxista morreu agora à tarde na BR-153 em Rio Preto. A moto era pilotada por ele. Aí aconteceu o seguinte, ele seguia pela rodovia, acabou sendo atingido por dois veículos. A nossa equipe esteve no local mais cedo. O acidente foi no trecho da BR-153 entre Mirasol e Badbacite. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o mototaxista, de 41 anos, perdeu o controle da moto e caiu na pista. Na sequência, ele foi atropelado por um carro, por outra moto que vinha atrás. A vítima morreu no local. Pelo que nós constatamos no local, o motociclista, ele vinha no sentido São José do Preto a José Bonifácio. No local do acidente, ele perdeu o controle da moto, por fatores que nós ainda estamos averiguando, e caiu ao solo. Nesse momento, dois veículos que vinham no sentido contrário, não conseguiram desviar ou frear e acabaram atropelando o motociclista que morreu no local. Seu José Célio conta que nada pôde fazer para evitar o atropelamento. Eu não vi nada, porque a carreta senti do contrário, e eu só senti a pancada embaixo, veio a pancada, minha mulher assustou, e ela falou, o que foi? Aí eu toquei e falei assim, ó, a única coisa que eu sei é que o pneu estourou. Eu achei que o pneu tinha estourado, achei que o caminhão talvez tinha jogado um cone debaixo do carro, né? Aí parei, quando eu parei, o caminhonete tinha parado atrás de mim, aí o rapaz, eu já oí no lugar do acidente, já vi a moto, falei, meu Deus. Chegou um médico, já chegou na hora, aí ele examinou ele lá e, em pouco tempo, ele já falou que tinha ido a óbito. A pista chegou a ficar parcialmente interditada, mas foi liberada no final da tarde. O acidente foi num trecho em obras, por isso, a recomendação da Polícia Federal é que os motoristas redobrem a atenção. A regra principal é, mantenha total atenção na direção e respeite o limite de velocidade. No local do acidente, por conta das obras, o limite de velocidade é 60 km por hora. Quando o motorista respeita os limites de velocidade, ele consegue ter a rapidez, o raciocínio, para poder conseguir fazer uma frenagem ou um desvio e evitar um acidente. Muito cuidado sempre, né? Tanto para quem segue de moto, de carro, seja qual for o veículo. Mas falando em motocicletas, a gente percebe muito nesse trecho da BR-153, da Washington Lewis também, no horário de pico, a gente tem aquele famoso corredor, né? Que fica entre as faixas. Os motociclistas passam com muita velocidade. Eu arrisco até a dizer que, muitas vezes, contando com a sorte, porque um carro pode sair sem dar sinalização e, muitas vezes, os acidentes ocorrem. Claro que nós não estamos dizendo que foi isso que aconteceu nesse caso, será averiguado. A perícia técnica vai apontar o que, de fato, ocorreu. Mas eu trago essa informação para que você, motociclista, retorne para a tua casa em segurança, né? Tenha cautela sempre ao ir e voltar para que você não se envolva em acidentes. Muito cuidado. Principalmente nesses trechos de rodovia que a gente chama o perímetro urbano, né? A movimentação é sempre muito intensa. Outro detalhe é o seguinte, eu recebi no meu celular, pelo WhatsApp, muitos vídeos desse acidente. E, em geral, como é o vídeo? O motorista está de cá, filmando, mostrando, olha, o acidente, vai narrando. Para você se envolver num outro acidente, é muito fácil. Então, tenha cuidado. Claro, tenha muito cuidado sempre. Celular, direção, não combina filmar, dirigir e narrar muito menos, tá bom? Então, cuidado, respeite a sua vida e de quem segue também na frente e atrás pelas rodovias e ruas também da área urbana.